O Rio Grande do Norte tem 58% do público-alvo vacinado contra a Covid-19, das 3.168.027 pessoas com idade a partir de 12 anos. 1.853.947 haviam recebido as duas doses de vacinas ou dose única do imunizante Janssen na manhã deste sábado. Os números são da plataforma RN Mais Vacina, que acompanha o movimento da campanha de vacinação no estado. Segundo o site, 2.527.535 de pessoas já receberam a primeira dose no estado. Também está registrado que o Rio Grande do Norte aplicou 4.558.173 de doses das 5.879.680 doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Em Mossoró, o número de pessoas totalmente vacinadas chegou a 164.402 pessoas no final da manhã deste sábado, o que representa 54% do público-alvo. São 159.069 Mossoróenses vacinados com as duas doses e 5.333 imunizados com a dose única da Janssen. Ainda em Mossoró, 218.793 pessoas estão parcialmente vacinadas com uma dose. Outras 21.289 receberam a terceira dose e 514 pessoas receberam a terceira dose adicional. A campanha de vacinação na cidade aplicou 404.998 doses das vacinas AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. O município recebeu até o dia de ontem 461.252 doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESAP do Rio Grande do Norte. O número de pessoas que não retornaram para completar o ciclo vacinal é preocupante em Mossoró. São 20.540 pessoas em atraso, segundo o portal RN Mais Vacina.